Música Estamos de volta com o Brasil dos Gerais, falando hoje sobre as vantagens e possibilidades da vida de solteiro. Apesar de todas essas possibilidades, desse novo mundo que se abre, ainda existe muito preconceito, gente. O que vocês acham? Com quem escolhe em ficar solteiro? Sim, existe muito preconceito. A pessoa, ela acredita, às vezes um homem, por exemplo, aproxima e fala comigo, eu já escutei exatamente essa frase, ah, você deve ter chulé, então, porque ninguém te quer, como se fosse assim, ninguém me quer, eu não posso querer alguém, ninguém te quer, eu escuto isso, algum problema você tem aí que a gente não está vendo, não sei o quê, deve ter alguma coisa para estar solteira. E quando você fala que você é divorciada? Não, aí quando eu falo que eu sou divorciada, é como se eu estivesse aberta, né, aí eu tenho que aceitar qualquer coisa, ou se eu não quero é porque eu fui frustrada, tem essa colocação também, né? A projeção do que aconteceu, a pessoa acredita assim, ela projeta aquele medo e não quer se relacionar mais. Realmente, existe um medo, existe algo que a gente não tem como, vem daquela relação, mas no meu caso, né, como eu venho trabalhando, eu sou instrutora na sermagia, eu venho trabalhando isso, então eu consegui já ressignificar e ter um novo sequência, não é essa a opção, não é isso que me trava, é sim a escolha de ter alguém que realmente tem os mesmos projetos que eu de vida. E mulher, ainda passa pela questão do relógio biológico, você não teve filhos ainda, aí as pessoas já partem do princípio que se você se relacionar de novo, você vai querer casar, ter filho, pacote completo, ou não? Sim, e além disso, às vezes eu conheço um homem, eu não tenho problema em falar a idade, apesar deles terem, eu tenho 30 anos e vou fazer 31 esse ano. Tá super jovem, tem todo o tempo pela frente. Mas a questão do relógio biológico, ele entra realmente aos 30, então a pessoa fala assim, você não vai arrumar ninguém, como que você vai ter filho, vai vencer seu prazo? Falo, gente, calma, primeiro eu nem sei se eu quero ter filho, pra eu pensar em ter filho, primeiro eu tenho que ter um bom relacionamento, eu não quero ter um filho por ter, eu, escolha minha, cada um faz a sua escolha, então eu não quero ter uma produção independente, não, esse é um projeto de vida, meu projeto de vida, se eu encontrar alguém, ok, que queira também ter um relacionamento, mas não necessariamente, aí eu tenho que arrumar o primeiro pra poder já arrumar o filho, né? Ou então você encontra a pessoa, a pessoa fala assim, não quero ter filho, já aconteceu comigo também, na primeira conversa, eu não tô nem falando de ter relacionamento, a pessoa já fala... Não, na seleção, no recrutamento, ele já... Não, no recrutamento, não, não quero ter filho. Aí eu já falo assim, ok, tudo bem, vamos ser abertos, sim, ter um diálogo, mas essa conversa seria pra depois um pouquinho, né? Não tá ainda nesse momento. Sim, as fadas, as pessoas estão extrapolando. Você tá quanto tempo solteira? É, solteira de divórcio tem quatro anos, né? Que eu divorciei, vai fazer cinco anos agora. E tem alguém que acha que por isso você tá, vamos dizer assim, encalhada, entre aspas? Sim, sim. Eu já escutei as pessoas falando assim, ah, você não consegue ficar com ninguém. Às vezes é porque é igual eles falaram, a gente tá solteiro, mas também não tá sozinho não, né gente? Exatamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então assim, a gente se relaciona, eu estou aberta, eu converso, mas muitas vezes não vai pra frente, não gera um relacionamento duradouro. E aí falam assim comigo, ah, nossa, não vai arrumar ninguém, não é família principalmente, né? Vai ficar pra tia. Aí às vezes arruma um namoradinho que leva, conhece aí termina. Não, mas já terminou, por quê? Que não sei o quê, por quê? Às vezes eu escutei até tias falando assim, nossa, por que a Fernanda não consegue namorar, hein? Não consegue levar sempre a culpa, tem que ser de alguém ali dos relacionamentos. Então acontece. Como se você estivesse desesperada, né? E não é o caso, definitivamente. Não, a pessoa... Fernanda, como que nós evoluímos, né? Em tantas coisas na vida, hoje, assim, somos quase regidos pela tecnologia, essa quantidade de rede social, nos pseudo aproximando, mas de alguma forma com uma tentativa de aproximar, né? E somos velhos, né? Antigos, né? Porque são ideias muito antigas, né? Conservadoras, né? Conservadoras, né? Então assim... É uma questão cultural mesmo, né? Temos que discutir isso, mas é muito, querida, mas é muito, né? Porque há de se rever essas questões hoje, né? E esse... Vamos dizer assim, tem o quê? Uns 90 anos, 80 só, onde, assim, as mulheres não votavam, né? As mulheres eram... Os maridos eram escolhidos pelas famílias, né? Não eram elas, não era essa questão do amor romântico. E aí vai. Então, eu acho que isso que você acabou de dizer aí perpassa a sociedade, a cultura, e a gente precisa enfrentar mesmo. Então, quem está na... né? Enfrentar na frente é chique. Quem está à frente... Agora, por outro lado... O piranásimo é ótimo. Mas, assim, quem está à frente como você, né? Assim, falando, não, eu vou viver a vida que eu quero. Exatamente. Eu acho que é bacana para mim. Mas, por outro lado, até fazendo a produção desse programa, pesquisando sobre esse tema, eu pude perceber o seguinte, com essa questão do empoderamento feminino, que hoje em dia está muito forte, a mulher que decide, como Fernanda, estou bem sozinha, ela é muito até admirada por algumas pessoas, porque ela é vista como alguém de coragem, ela está vivendo a liberdade dela, porque não, né? As mulheres estão aí para isso, para fazerem suas escolhas. Hoje em dia, eu acho que já está rolando um pouco de admiração. E os homens, como o Márcio, o que é que rola? Ah, tá, eu vou falar suposições, né? Tipo, Márcio, me corrija se eu estiver errada. Ou é gay enrustido, ou é filhinho de mamãe, ou é cafajeste. Você já passou por esse tipo de julgamento? Alguns deles, até que sobre o gay aí, até que ainda não falaram muito não. Ainda bem, né? Já falaram até o contrário. Ao contrário, que eu sou um cara que eu quero só ficar, que eu quero pegar as meninas e largar para lá, não tem nada disso. Eu sou um cara romântico, poeta, entendeu? Eu gosto muito, eu valorizo muito a mulher. Não tem esse negócio. Algumas pessoas pensam que, por eu estar solteiro, ah, porque você não deve gostar do estilo das mulheres, do que elas falam. Não, eu acho que cada mulher tem o seu mundo, o seu modo de viver, e eu respeito isso, assim, qualquer estilo que ela for. Inclusive, as diferenças também, não é uma coisa que eu queira, uma pessoa que se pareça comigo. Porém, a gente tem que, algumas afinidades têm que bater. Mas as diferenças são importantes, né? Você ter alguma coisa, assim, para discutir, né? Para realmente aprender, né? Aprender as coisas diferentes. Fica interessante o relacionamento, né? Isso, não é aquela coisa assim, ah, uma pessoa tem que ser igual a mim. Não, tem que ter alguma afinidade. As outras diferenças, a gente vai tirando de pouco a pouco, conhecendo, né? Mas tem que fazer. Tá, isso nós vamos falar sobre. Nem é tirando, né? Eu acho que é como engrenagem. É verdade. As diferenças entram aqui e é por isso que uma roda roda, é verdade? Agora, as incompatibilidades é que eu acho um pouco mais perigosas. Verdade. Não é essa que vocês falaram? A diferença não é a mesma coisa que incompatibilidade, né? Não é a mesma coisa, viu? Essa parte, por exemplo, das pessoas acharem que eu sou o cara cafajé, por exemplo, não bebo, não fumo, gosto de shows, gosto de ir a alguns pianos bares, um showzinho assim de leve, mas não gosto de muita bagunça. Talvez, há mulheres que falam, poxa, então você é o marido ideal, porque a mulher não quer ter um cara que sai à noite pra beber, o cara que fala, ó, tô indo pro show, futebol eu já joguei muito, hoje eu tô ficando mais. Mas e você fala que você não tá pensando em casamento por enquanto? Não, falo sim. Eu penso, assim, que encontrar essa pessoa é que é difícil. Complicou, né? Complicou, né? Mas eu tenho, sim, eu tenho um projeto de vida, eu acho que vai chegando uma época... Um dia você vai... Não, vai chegando uma certa fase, né? Que a gente entende que não é fácil viver sozinho. Então, assim, não vou dizer que agora, no momento, eu estou muito bem. Entendi, mas não descarta a possibilidade de se casar. Sou uma pessoa que eu cuido da minha empresa, eu trabalho muito, eu tenho meus afazeres e tudo, mas eu tenho a consciência que num futuro breve, isso não vai ser muito bom. É necessário, sim, você ter alguém pra discutir, você ter alguém pra conversar. Mas pode ser uma namorada, não pode não? Com certeza, é o que eu estou tentando, mas até hoje, sei lá, não me encontraram ou eu não encontrei. Ah, ainda não chegou a hora, né? Mas eu creio que chega sim, né? Ah, com certeza. Se tiver que ser, né, né, Sônia? Você é sedutor? Você acha que você tem uma capacidade de sedução bacana? Eu acho que tem um pouco disso, falaram muito, né? Eu estou falando assim. Conquistador? Você tem fama de conquistador? Não, eu acho que é de sedução mesmo, porque às vezes, o que ele aparenta para as pessoas pode ser esse, assim, metido, poderoso, nós passamos por isso. Verdade. E acaba afastando, você acha, talvez algumas mulheres? É, de umas, e eu acho que ele assusta um pouco com as que se aproximam, é muito em cima desse poder, né? Pode ser isso, tem o lado poético, né? E tá certo. A pessoa tem, assim, eu respeito muito. Agora, se você sabe seduzir, eu acho que é um pouco mais tranquilo, se não, você vai caprichar nisso, né? Eu queria falar sobre essa coisa, eu sou uma pessoa, assim, né, de uma cultura mais avançada, eu leio muito. Então, às vezes, eu sou muito filósofo, mas eu sei respeitar as pessoas que não tem saco pra esse papo. Entendi. Porque eu não vou chegar ali numa pessoa que tá... Você não quer impor sua cultura. É, tá querendo falar de, né, umas coisas mais simples e tal, poxa, eu dou todo espaço pra ela falar, ouvir e conversar sobre as coisas, né, do momento e tal, e não chegar nisso, porque isso também deve ser um saco, né? É. Uma pessoa, eu fico pensando que talvez eu, sem querer, tem hora que eu dou uma derrapada ali, comece a falar um pouco de Platão. Minha turma, ele é ter fama de pegado. Ah, isso aí. Tá vendo a visão das mulheres, Márcia? Minha turma, pegado, vai lá, fica. Mas nenhuma serve, aí vai pra pra hora ainda. E o Márcia também. Eu tô nem necessitada de várias vezes. Já fui até o cara do rock, eu tocava, tinha banda, então nessa época, sim, eu acho que eu fui, até vou dizer uma palavra, me desculpem, né, assim, eu tenho um pouco oportunista quando eu era um pós-adolescente ali, bem jovem, eu aproveitei essa fase, porque eu tocava guitarra, eu ia num palco, então quando eu descia ali, você sabe que tem essa coisa, da cultura, né, você querer dar um autógrafo, aquela coisa toda, e eu aproveitei isso, mas eu acho que eu não tô com essa bola mais alta. Ai, meu Deus. E o senhor, o senhor Antônio, já enfrentou algum tipo de preconceito por ser solteiro? Não, não que eu sempre... Nunca foi questionado por causa disso? Não, não, porque eu era da farra, sabe, eu já fiz muita farra. Ah, o senhor também aproveitou muito. Vivia no rock, eu jogava muita bola, sempre fui muito bom de bola, e em tudo quanto é show, de, sou roqueiro mesmo, gosto, só que tô devagar, tô parada. Mas e a sua família, suas irmãs, sua mãe, o que elas falavam com você? Sempre querendo que eu largasse essa vida de rock, que eu fosse mais responsável, eu sou responsável, mas é que a turma não acreditava, então é, não acredito, eu aproveitei demais da conta, eu fumava, eu bebia, eu... Agora que tem anos, né, muitos anos que eu não bebo, não fumo, mas eu faço isso tudo. Então, curti bastante. Hoje, eu vejo que eu perdi muito tempo nessa balada, sabe, nesse negócio de rock, perdi muito tempo. Viu, Márcio? Perdi isso, perdi, perdi porque... Escute o conselho dos mais velhos, né, seu Antônio? Hoje é que eu vejo, hoje é que eu vejo que é bom, por exemplo, estar solteiro, poder sentir tudo, poder ver a beleza das flores, etc. E muito no rock, a gente não vê muito nada disso, não, a gente parece que tá só ali... Hoje o senhor é um solteiro mais light, vamos assim dizer, né, mais tranquilo... É, muito, muito, né, boa colocação. Curte a vida, mas com mais serenidade. Com mais, é, com mais, sem, sem... Vou devagar, porque eu já tive pressa, então... Ô, gente, o papo tá muito bom, mas eu tenho que chamar agora mais um intervalo, não sai daí, a gente volta já, já. E dá uma de poder, né?